salve galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal aqui que tá falando aqui é o pinguim trazendo mais uma série de oi pra vocês gente estão investigando uma casa aonde pedi de socorro de uma família uma família que morava nessa casa e essa casa tinha coisas paranormais fenômenos que foi registrado e chocou muita família e deixou a família um pouco com um trauma que rolou até vídeo de uma criança que arranhou apareceu à noite da manhã que o pai e a mãe viu um arranho na costa de uma criança de sete anos gente então essa família chamou nossa ajuda porque o pastor foi no local antes de nós investigar esse local ele falou que existe uma coisa maligna no local que era para a família sair urgente e essa família acompanhava a gente no canal e chamou nossa ajuda não ficou gravando no local investigando e acabou aparecendo uma véia assustadora que parece assustando a gente e mandando a gente sair da casa para quem é novo no canal vou deixar um pedacinho de um vídeo quando eu cheguei no local essa vez se manifesta e tenta expulsar a gente confere esse vídeo se você é novo no canal deixe seu like se inscreve no canal e se você quer ver os vídeos anteriores para você entender certinho a história corre lá a playlist está cheinha de vídeos sobre esse local que a gente está investigando então fica um pedacinho desse vídeo aí de 30 segundos quando a véia se manifestou na casa essa véia para quem está chegando no canal para quem também não está no canal galera estamos ajudando uma família eu prometi que eu ia entregar essa casa sem a coisa maliga fenômeno no local e encontramos essa a senhora agressiva bate na gente quando a gente no local expulsa a gente mas só que ela não é a dona da casa ela já foi a dona e nós foi investigando e investigando encontramos foto dela da família dela tinha foto pequenininha dela se você é novo no canal vou mostrar um pedacinho encontrando as coisas dessa senhora em cima do sótão com uma bíblia aqui dentro é uma bíblia mano é uma bíblia mesmo vamos levar isso aí para ela ter investigado melhor mano essa aqui pode ser a filha dela que ela falou mas como ela não vai ter alguém entrando na casa é o seu velho agora agora você vai ver aqui ela vai pegar o vai levar vocês o que a gente encontrou sobre ela ela era uma dor antiga e ali morreu o marido dela quando eles moravam ali e o marido dela morreu no local e foi enterrado ali porque a gente viu um vídeo que a senhora gravou na gravou momento momento na gravou com a senhora foi andando o seu brachão um toque morreu ali e a contou a história certinho gente certinho vou deixar um pedacinho também desse vídeo para vocês verem o momento que a senhora vai ela ela implora ela chora com saudade do marido saudade dele no túmbulo dele aonde foi enterrada comprovou que ele foi enterrado ali e ela vê ele e mais uma coisa triste gente essa senhora ela foi atraída por esse espírito do maligno foi esse espírito que expulsou a família que comprou essa casa quero ser um deles que eu comprei essa casa foi realizado e aconteceu esse ato aí de fenômeno esse foi o que viu pareção preta na casa e que envia mais as duas meninas ea mulher marido e moleque não via só os três mulheres que via e juntei tudo as peças quando a gente descobriu aquele túmbulo eu fui tentar cavar aqui eu gravei tudo tentar gravar a casa começou a se manifestar a ver não apareceu mas saiu a voz da veia parecia que tava dando volta em casa como a pessoa tá possuída gente a pessoa cria força fora do normal anda mais rápido fora do normal e ela fazia um irmão fora da casa mais irritada ainda e a manifestação da rodô foi atacado eu fui atacado o Vardir foi atacado pessoal vê os momentos que o Vardir foi atacado puxado pelo espírito ruim eu fui atacado e o Vardir foi atacado o gringo também foi atacado no local vê esses quatro momentos que eu vou deixar aí para vocês verem o local como como que não pode ser uma senhora que anda de bengala tem uma força muito fora do normal confere esses quatro vídeos que eu vou acompanhar para vocês agora aí as peças que a gente encaixou a gente já tá investigando o local detalhe por detalhe e eu descobri eu descobri que é uma coisa maligna que tá nessa casa confere esses vídeos o rapaz gringo gringo que conheceu você mano tem ninguém aqui não velho gringo meu deus do céu mano gringo Ô nojento, fala, responde eu Conheceu com você Esse condeio tá fazendo o que aqui, mano? Grego 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 Meu Deus do céu, mano Ô meu Deus do céu Ô meu Deus do céu Para, senhora, para É meu amigo, é meu amigo, senhora Para, para com isso Não, não bate nele Não bate nele, não bate nele Calma, senhora Calma, senhora Calma, senhora Senhora Senhora, calma, calma, calma Grigo, grigo A porta, a porta Porra, porra Porra, porra A porta, mano Grigo 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 Caramba Grigo Não, 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 não Não, não, não Grigo Grigo Caramba Mãe, o que eu tô fazendo, mano A porta, mano Tá tentando Tentando Grigo A Caramba, viado Ai, que isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Peguei uma arma no carro Para cima! Meu Deus do céu, cara O que aconteceu? Que tal a gente pegar um, pegar na mão dela E levantando o carro? Se ela gosta de abraço Ela pode abraçar e chamar ela para ir para casa Mas não chama para sua casa, mas chama para levar Na delegação Ô caramba, o que é isso? Caramba mano, puxou ele aqui mano Vocês viu gente? Vocês viu né? Galera Nesse momento eu estou aqui dentro do carro Eu estou aqui em Londrina Vou na cidade onde é essa casa Mas antes, vou chamar o gringo Hoje a gente vai tirar essa senhora Por que? Não vai tentar abraçar ela porque ela tem sentimento Ela tem amor no coração Porque se ela ver alguém chorando Alguém pedir um abraço Ela vai vir, a gente vai tentar arrancar ela da casa A gente está quase conseguindo Mas hoje a gente não vai sair até conseguir Porque a gente recebeu uma ligação De uma fazenda que tem logo perto dessa casa Eles ouviram o grito de socorro dentro dessa casa Que era da senhora, uma voz velha Eles foram entrar na casa A lanterna apagou Foi a noite que eles foram A lanterna apagou, o celular apagou Acabou toda a bateria O cara não soube explicar o porquê Que aconteceu aquilo E achou até estranho E chamou a gente Falando que a senhora estava pedindo socorro Então hoje a gente vai lá Sabe por que gente? Sabe por que? É uma coisa maligna E não é o marido dela É uma aparição do marido dela Um demônio Que transforma na pessoa que ela conheça E chama a atenção dela E está dominando ela E agora que ela descobriu Onde está o corpo Ele está usando a senhora Para ficar na casa E pode acontecer o pior Então ela está correndo perigo O meu pessoal está ficando tempo de chuva Aqui na cidade Eu vou pegar a estrada Mas vai dar a sala daqui a pouco E vai no local gente Vai no local Vai arrancar a senhora Gente, uma energia positiva Eu falei muito para vocês entenderem gente O que está acontecendo nessa casa É uma casa que tem fenômeno paranormal Eu vou ajudar uma família E não vou desistir Beleza? Então sem enrolação Vou seguir a estrada agora aqui Vou pegar o gringo E ele vai arrancar a senhora HOJE No local Beleza? Então é isso aí gente Vamos seguir a estrada agora E vamos Salvar a senhora Que local pessoal? A gente vai entrar na casa Aqui do lado aqui ó Tem uma fazendeira Falou que ouviu o grito da senhora Então a gente veio aqui agora Para tentar tirar ela desse local A gente vai tirar hoje Desse local Essa senhora Mesmo que a gente A gente vai conversar com ela A gente já sabe para o outro fraco dela Que ela É só a gente chorar Para ela vir agarrar a gente A gente vai levando até o carro gringo Vamos fazer isso Vamos salvar essa alma Foi até bom né Ter entrado pelos fundos Porque Mano essa senhora está sofrendo demais Com a presença do marido dela Porque o espírito do marido dela Está segurando ali na nossa casa E a porta está aberta lá E a casa está ali Então vamos verificar essa casa aqui rapidão Vamos ajudar essa senhora Tchau